Oi gente, continuo de Smurfette, mais um dia. Vamos começar nosso aquecimento geral. A gente vai fazer 30 saltos de corda, se não tiver a corda, polichinelo. Faço 30, depois eu vou fazer o Cossack Squat, que é aquele acachamento com a perna mais afastada, mais afastada dos meus ombros, inclino o corpo pra frente, quadril pra trás, volto, troco o lado. Faço 20 no total e por último, aquele dip na cadeira. Então, perna flexionada mais fácil, perna estendida mais difícil. Desço 90 graus, cotovelo, empurro. Faço 10 desses. Então, 30 cordas, 20 agachamentos, 10 dipos, 2 rounds. Aí a gente vai pro aquecimento mais específico. Então, a gente vai entrar na primeira, na posição da prancha e fazer 20 movimentos do plank push-up, que é só escapular push-up, desculpa. Que é aquele movimento lá da escápula, só junto e afasta uma escápula da outra. Depois, com o rabo de vassoura, a gente vai fazer como se tivesse pendurado lá na barra. Então, faço o escapular pull-up. Então, ombro na orelha, ombro longe da orelha. Ombro na orelha, ombro longe. 20 também. Depois desse, a gente reita e faz a extensão de coluna. Mão ao lado da cabeça, perna relaxada, levanta cabeça, peito, estenda os cotoneiros. Faço 20 extensões. Depois, daqui, eu já vou fazer o escorpião. Então, o escorpião afasta o braço, empurra, leva a perna lá atrás, tocando o chão. Volto, estendo o outro braço, troco. Vou fazer 20 no total. E, por último, eu vou fazer a plank 2, que é uma... A gente vai entrar na posição da prancha e trocar o peso de um lado para o outro. Se eu tiver dumbbell, eu posso fazer com dumbbell. Então, eu vou pegar um saquinho aqui de arroz, tá? Uma coisa mais pesadinha. 2, 3 quilos, tá ótimo. Então, eu vou colocar aqui do meu lado esquerdo o saquinho, entrar na posição da prancha, ó. Aí, eu vou pegar o saquinho, passar para o lado. Volto o braço, passo para o outro. Eu vou fazer 20 passagens aqui do peso de um lado para o outro. E esse é o último exercício do aquecimento específico. Um round só do aquecimento específico. A nossa técnica de hoje, faremos exercícios acessórios dentro de um emon. Então, emon de 12 minutos, 4 exercícios, portanto, 3 rounds. No primeiro exercício, a gente vai fazer 15 movimentos da remada. Ou aquela no lençol, ou com duas cadeiras de cada lado e o cabo de vassoura apoiado. Então, 15 remadas. O segundo exercício, a gente vai fazer o V-Up unilateral, que é o canibete. Só uma perna de cada vez. Então, estendo o braço e perna, subo só uma, ó. Tem que ficar sentado, volto, troco. Então, vou fazer 20 movimentos no total. O terceiro exercício, com o cabo de vassoura, a gente faz 15 do press superman. Então, a mão um pouquinho maior do que a largura aqui do seu ombro. Corpo ativo, olho para o chão, subo o braço, trago aqui na nuca e volto. Fiz 15 movimentos. Procura não fazer rápido esse movimento, tá? Faz com o controle. E no último minutinho, o cítero faz Up. Duas opções. Mas nas duas, eu tenho que estar com o corpo lá para frente, ok? Não pode estar para trás. Posso fazer 20 movimentos com as duas pernas juntas, ou 10 movimentos com cada perna. Esse é o emão da técnica de hoje. Agora, a parte mais legal do treino, que é o hoje de hoje. Tá muito divertido. Risada maligna. Ó, vamos lá. É um treino curto. São vários rounds curtinhos de dois minutos, tá? Então, são seis rounds de dois minutos. O que vocês têm que fazer dentro desses dois minutos? Polichinelo, single under ou double under? Trinta. Independente do que fizer. Não dobra a quantidade de nada. Fiz trinta, vou fazer o dumbbell snatch. Já vou demonstrar. Tenho que fazer vinte, obrigatoriamente, alternado. Então, se eu demorei mais ou menos um minutinho, um minutinho e meio para fazer essas duas coisas, vai sobrar trinta segundos ou um minutinho e meio desses dois minutos. Esse tempo que sobrar depois que eu fiz isso daqui, eu vou fazer o máximo de burps por cima do meu dumbbell ou do meu objeto. Então, fiz isso e isso uma vez. O tempo que sobrar, o máximo de burps. Terminou dois minutos, vou descansar dois minutos. Aí, não morre ainda na primeiro round. Vai morrer lá pelo terceiro, quarto round. Então, a gente vai fazer seis rodadas deste demônio aqui. Então, vai ficar assim, ó. Fiz o meu saltinho de corda ou meu polichinelo. Dumbbell snatch. Pés afastados, largura de agachamento. Porém, para tirar o meu objeto do chão, coluna reta, quadril alto, braço de baixo estendido. Esse não pode encostar em nada. Em slow motion, estendo todo o meu corpo, puxo, dou um soco no teto. Isso foi um. Volto, posso trocar o objeto no meio do caminho, se eu quiser. Encosto o objeto no chão, coluna reta. Estendo, puxo, soco no teto. Câmera rápida agora. Encostei, estendi, puxei. Estendi, puxei. Ok? Não precisa ser muito pesado o que vocês estiverem fazendo. Porque, senão, não vai ter essa rapidez, tá? Tenta nos dois, três quilinhos, uma mochilinha compacta ou um saquinho, assim, de alimento. Terminei os 20 movimentos alternados. O que sobrar, burpe, por cima do meu objeto. Então, deito no chão, faço um burpe, meu objeto está aqui. Pulo por cima dele. Lembra que não precisa estender o corpo para poder passar por cima de alguma coisa. Então, isso foi um. E aí, eu vou ficar fazendo esse burpe o mais rápido que eu puder, até acabar os dois minutos. Quem fizer mais, ganha. São seis rounds. Tentem manter a mesma quantidade nos seis rounds. Isso é importante. Para ver se o tempo de recuperação de vocês nesses dois minutos está sendo o suficiente. Se eu comecei muito forte e caí demais, não pode parar de treinar. Tem que treinar mais, porque não está trabalhando o cardio direito. Então, não deixem de fazer os treinos, porque influencia nesses treinos de tiro. Principalmente os treinos de longa duração, ok? Boa sorte para vocês.